A dor da noite é uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor E a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o novo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo lidar sequer Qual era o nome daquela mulher A dor da noite na boate azul Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebini Cliff Ou Até quando vai E não consigo lidar sequer E não consigo lidar sequer